A polícia se usou as redes sociais para esclarecer a morte de um empresário na cidade de Ipanema, no Vale do Rio Doce. O crime aconteceu em dezembro do ano passado. Odil Valentim Júnior tinha 46 anos. Ele foi assassinado com golpes de um instrumento cortante dentro de casa enquanto dormia com a mulher e os dois filhos de 17 e 10 anos. Na época, a viúva de Odil prestou depoimento e caiu em contradição. Segundo as investigações, ela e o marido estariam vivendo uma relação conturbada porque o empresário teria descoberto uma traição. Na tarde desta quinta-feira, a investigada de 41 anos e o suposto amante de 37 foram presos. O delegado de Polícia Civil, Alfredo Serrano, gravou um vídeo. Diversas diligências que demonstraram que a esposa da vítima tinha um relacionamento extraconjugal com o outro suspeito e em razão de divergências com o marido após ele ter descoberto essa suposta traição da esposa com o outro suspeito, eles então resolveram arquitetar esse crime que foi executado dentro da residência da própria vítima. Na madrugada do dia 16 de dezembro, a residência da vítima foi invadida por um suspeito e esse suspeito permaneceu no interior dessa residência por aproximadamente uma hora e vinte minutos. Posteriormente, ele deixou a residência levando alguns pertences, entre eles uma central de monitoramento, de câmeras de monitoramento e outros objetos de dentro da residência. A investigação demonstrou que a esposa da vítima, apesar de negar o tempo todo que tivesse qualquer participação no crime, ela atuou facilitando a entrada desse outro suspeito, que seria o seu amante dentro da residência. A investigação foi concluída e remetida ao Ministério Público, que ofereceu denúncia contra os investigados e também representou pela prisão preventiva dos suspeitos. A investigação foi concluída e remetida ao Ministério Público, que ofereceu o seu amante dentro da residência.